Positivo, o atleta chegou? Vou deixar estar liberado já. Que que é isso, hein? O irmão gosta de anunciar. Bruno Pérez é nice, papai. É, velho. Beleza. Tranquilo, irmão. Bem-vindo aí. Obrigado. Muito sucesso pra nós. Gostei da... Tá legal, né? É. Eu olhei você e falei, vou fazer igual. Vamos embora. Valeu. Valeu. E o pessoal começou a ouvir o Nenê falar, não. O Nenê já falou, então se o Nenê falou, já era. Tá fechado mesmo. E aí eu falei assim, não, gente, calma. Ainda não é isso. O Nenê ia ficar falando isso à toa. Aí eu falei assim, não, calma, tá pra confirmar. São detalhes. Mas foi um vídeo muito bacana. Onde deu moral. Onde repercutiu muito lá na Itália também. Muita gente italiana me mandou, né? Falando assim, ah, você tá indo embora e tal. Mas foi uma coisa muito bacana que me deixou muito feliz. Eu tava negociando com alguns clubes, né? Na Europa. E do nada meu empresário me liga falando que o Rai queria conversar comigo. E aí quando ele falou o Rai, eu já sabia que poderia existir alguma coisa do São Paulo, né? E o fato de eu também ter um dia sonhado de vestir essa camisa, né? Quando surgiu a oportunidade, eu não pensei duas vezes em voltar, em abrir mão de algumas coisas que talvez poderiam ser mais importantes pra mim. Mas eu acho que nessa decisão que eu tomei, o São Paulo, pra mim, foi a coisa mais importante. Com certeza vai ser. E eu creio que eu tô muito motivado, tô muito feliz de estar vestindo essa camisa, que pra mim é um sonho de criança. E eu creio que a gente tem muita coisa pra conquistar junto e alcançar os nossos objetivos. Falei com o treinador, falei com alguns meninos que estavam treinando. Já tô me sentindo em casa, já fui muito bem recebido. Foi uma das coisas que me chamou a atenção, foi um projeto vencedor que tá nascendo. Eu tenho acompanhado, né, pelo Instagram, pela TV do São Paulo, né? O ambiente é muito gostoso, a gente vê que é um ambiente muito bom. É o próprio ambiente de um time vencedor, né? Então, eu creio que a torcida tem abraçado a causa que o São Paulo tá se colocando a fazer. Então, isso é muito importante. A partir do momento que a gente torna um corpo só, todo mundo junto, eu creio que as coisas tendem a ficar mais fáceis. E a gente vai ter uma facilidade de poder tomar as decisões e fazer as coisas que serão justas e certas pro nosso futuro. Eu acho que essa passagem minha no futebol italiano foi muito importante pelo meu crescimento como jogador. Eu amadureci bastante, aprendi a fazer novas funções, coisas que talvez aqui no Brasil eu não teria feito. E eu espero, com toda essa experiência que eu consegui ganhar, poder acrescentar bastante coisa ao grupo e poder também receber tudo aquilo que eles têm pra me passar. Torcedor Tricolor, aqui é o Bruno Pérez. Acabei de chegar na minha nova casa, onde eu quero dar muitas alegrias a todos os torcedores. e creio que, se a gente estiver junto, seremos muito mais fortes. Deixo um abraço pra você, conto com o apoio de vocês. Um abraço! Tchau, tchau!